Eu tenho uma satisfação imensa de receber aqui hoje no Porto de Maceió, a gente estava cumprindo uma agenda aqui do Ministério dos Transportes, o vereador Jaumir de São Miguel dos Campos. O Jaumir que foi um lutador, esteve comigo em Brasília diversas vezes, pedindo e lutando pela instalação do canteiro de obras da BR-101 em São Miguel. E eu tenho, Jaumir, a satisfação, eu já informei via rádio, lhe agradeci via rádio, de informar a toda a população de São Miguel dos Campos que o canteiro está confirmado. O canteiro principal será na cidade de São Miguel, no mesmo local que foi antes da obra paralisar. E você foi um dos grandes responsáveis, um dos grandes batalhadores para que isso pudesse acontecer. Essa será uma das obras mais importantes do estado de Alagoas. A duplicação desse trecho da BR, que sai de Rio Largo, passando por Pilar, São Miguel dos Campos e ainda até Teotônio Vilela. E é o que falta para que a gente possa concluir toda a duplicação da BR-101 em Alagoas. Parabéns pelo seu trabalho e conto conosco no Ministério. Muito obrigado, ministro. Como representante ali de São Miguel dos Campos, também quero agradecer aqui a OAB, onde a gente protocolamos ali junto ao senhor, que nós tivemos em Brasília. Também a Associação Comercial Miguelense, o Programa Tribuna Livre, que foi de grande influência, o loteamento Bela Vista, Associação dos Moradores, e todos os miguelenses que estão muito alegres, muito contentes com o senhor. Porque aquilo foi um presente para que todos os miguelenses ficassem satisfeitos com aquela promessa que foi feita lá atrás. Muito obrigado, ministro. Obrigado a você e parabéns ao povo de São Miguel dos Campos. Essa obra vai gerar milhares.